Oi gente, hoje eu fiz um licor de paçoquinha que simplesmente é tudo de bom gente cremoso, gostoso, cheiroso e o melhor, é rápido de fazer, você já faz e já pode beber geladinho então não tem pra ninguém, bora fazer? mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito meu canal a crescer e bora lá fazer essa gostosura é muito simples de fazer, eu vou começar colocando aqui, olha só, 200 ml de água aí eu vou colocar também uma caixinha de 200 gramas de creme de leite se você quiser guardar por um bom tempo aqui a sua bebida, você pode usar o leite ninho no lugar do creme de leite mas aqui com o creme de leite ele dura aí de boa uma semana na geladeira e eu vou colocar também uma caixinha de 395 gramas de leite condensado aí eu vou colocar também paçoquinha eu tô usando aqui 10 paçoquinhas, tá? então eu vou colocar aqui minhas paçoquinhas fica uma delícia aí o que eu vou fazer? eu vou levar pra bater aqui bem batidinho, tá? bati, bem batidinho agora aqui eu vou colocar, ó você pode usar uma cachaça de boa qualidade ou você pode usar a vodka, tá? eu no caso aqui tô usando a vodka eu tô usando 300 ml de vodka mas isso aqui é totalmente opcional, tá? você coloca a quantidade que você achar que fica legal se você gosta mais forte, coloca mais se você gosta mais suave, coloca menos e põe um pouquinho mais de água então isso aqui é totalmente opcional, tá? eu tô colocando aqui uma quantidade que eu acho que fica super gostoso então eu vou dar outra batidinha aí eu volto com ele prontinho já bati aqui, bem batidinho tá super... hum, que cheirinho bom super cheiroso ele já tá pronto aí agora eu vou colocar numa garrafa você pode colocar em qualquer tipo de garrafa desde que ela esteja esterilizada, limpinha, né? passa uma água quente aí você pode guardar na geladeira que ela dura muito tempo na geladeira, tá? então eu vou tampar aqui e vou colocar aqui na minha garrafa aí eu volto com ela prontinha pra gente experimentar essa delícia olha só, gente ficou pronta essa delícia sobrou um pouquinho aqui ainda eu olhei deu um litro quase 250 faltou um pouquinho pra enterar 250 agora eu vou experimentar essa delícia aqui aí eu já falo pra vocês como é que tá hum, gente fica divino divino é uma receita prática que você já faz e já pode consumir na hora é muito gostosa demais vale a pena fazer é fácil e é muito bom hum que delícia, gente olha, tem tudo a ver aqui com as nossas festas agora do meio do ano e agrada a família toda com certeza e essa foi a receitinha de hoje espero muito que vocês tenham gostado fiz com muito carinho vou ficando por aqui não esquece do meu joinha beijos no coração até a próxima receitinha e eu vou tomar mais um pouquinho abenamentar e aí e aí Obrigado.